No resumo de hoje, você vai saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As principais causas da Segunda Guerra foram revanchismo alemão. Hitler e seus apoiadores não aceitaram a rendição na Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, o qual consideravam uma humilhação às punições como pagamentos de indenizações, limitação da indústria e perda de territórios. Outro ponto foi a crise econômica mundial. Os Estados Unidos financiavam a recuperação dos países afetados na Primeira Guerra, como a da Alemanha. Porém, com a crise de 1929, isso não foi mais possível e gerou uma grande crise em diversos países. Ainda tivemos o crescimento de regimes totalitaristas, o expansionismo japonês no Pacífico e as novas invasões de Alemanha e Itália, que foram decisivas para o começo da guerra. O fascismo surge quando Mussolini, em 1919, cria um grupo que persegue sindicalistas e intelectuais de esquerda. Em 1922, apoiado pela burguesia, a classe média conservadora e a igreja, Mussolini assume como primeiro-ministro. Surgem as primeiras leis de ditadura, como controle de imprensa, judiciário, entre outras. Em 1929, o Tratado de Latrão, o acordo entre Mussolini e o Papa, cria o Estado do Vaticano e o fascismo ganha apoio da igreja. A indústria bélica cresce, principal medida para conter o desemprego na Itália. Paralelamente a isso, aconteceu o nazismo na Alemanha. Em 1919, meio à crise na Alemanha, no pós Primeira Guerra Mundial, é fundado o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. O nome tinha como objetivo confundir o operário. Em 1923, Hitler tenta dar um golpe, mas não consegue e é preso por seis meses. Em 1933, com uma nova crise, sentindo os reflexos da crise de 29 nos Estados Unidos, o nazismo volta a crescer e Hitler torna-se primeiro-ministro. A indústria bélica cresce e a Alemanha consegue respirar na economia. A medida era contrária ao que foi acenado no Tratado de Versalhes, que estipulava limites no armamento do país. Porém, diante dos anúncios de só atacar nações comunistas, França e Inglaterra não punem os alemães. Em 1935, a Alemanha retira a cidadania dos judeus e proíbe o casamento deles com os alemães. Os judeus foram segregados em guetos com péssimas condições e depois levados para os campos de concentração. Em 1941, o Holocausto, quando os judeus, no campo de concentração ou nos campos de extermínio, eram mortos em câmaras de gás. Em 1937, a Alemanha, Itália e Japão fazem uma aliança militar anticomunista, formando o eixo Berlim-Roma-Tóquio. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e reivindicou os sudetos no oeste da Tchecoslováquia, o que foi aceito pela Grã-Bretanha e a França na Conferência de Munique. Tudo isso acontecia com uma grande tolerância. A Liga das Nações, formadas principalmente por Inglaterra e França, atua com forte tolerância aos países do eixo. Não tomam medidas contra o expansionismo japonês na China, não se preocupa com os apoios nazis fascistas na instalação de ditaduras na Espanha e em Portugal contra o governo de esquerda. Não se move após invasões e anexações alemães na Áustria e na Tchecoslováquia. A Alemanha já adotava uma política agressiva em busca de recuperar regiões que antes pertenciam a eles, em busca também de matérias-primas para seguir o desenvolvimento industrial. A União Soviética também participa disso e até faz um pacto de não-agressão com a Alemanha, o que permite os alemães invadirem a Polônia. Somente após esse pacto germânico-soviético de não-agressão entre os dois países e de uma futura divisão da Polônia, França e Inglaterra então selam uma aliança se comprometendo a proteger a Polônia. Com isso, começa então uma guerra. De um lado, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Porém, a entrada de um e de outro vai variando de acordo com a cronologia da guerra. Em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia gerando uma reação da Inglaterra e da França que declaram guerra à Alemanha. Com ataques rápidos, a Alemanha conquista territórios na Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Enquanto isso, a Itália dominava Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e áreas egípcias no continente africano. Em 1941, a Alemanha ocupa também a Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia. Em junho de 1941, entra em ação a Operação Barbarossa, com a tentativa de Hitler de invadir a União Soviética, mas sem sucesso. O Japão ataca Pio Harbo, a base militar dos Estados Unidos, no Havaí, que era um entrave para o expansionismo japonês no Pacífico. Os Estados Unidos, então, entram na guerra ao lado dos aliados no combate ao eixo. Em 1942, a guerra começa a mudar, quando o Exército Vermelho Soviético consegue deter o avanço nazista em Stalingrado. Os alemães também são vencidos por tropas anglo-americanas no norte da África. Em julho de 1943, os aliados chegam a Sicília e conseguem tirar Mussolini do poder. Os soviéticos vencem os alemães na Batalha de Kursk. Em junho de 1944, que ficou conhecido como o Dia D, quando os soldados aliados desembarcaram na Normandia e libertaram a França. O Exército Soviético libertava também Romênia, Bulgária e Polônia. Em 1945, a corrida para Berlim. Tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra entravam na Alemanha pelo oeste, enquanto o Exército Soviético entrava pelo leste. Sem saída, Hitler e a companheira Evan Brown suicidaram-se e a Alemanha assinou a rendição. O Japão seguia na guerra por mais quatro meses, terminando após os lançamentos das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Em total, a guerra matou mais de 60 milhões de pessoas. O fim da guerra não trouxe a sensação de paz. O mundo ficou dividido entre capitalismo e socialismo, trazendo uma sensação de que uma nova guerra poderia ocorrer a qualquer momento. Foram assinados quatro acordos de destaque. Na Conferência de Teheran, Inglaterra e Estados Unidos, União Soviética definiram ocupações e territórios para cada país. Na Conferência de Alta, reconhece a Europa Oriental como área de influência soviética e são apresentadas as bases para a ONU. A Conferência de Potsdam cria o Tribunal de Nuremberg, que julga os criminosos nazistas, mas não questiona os lançadores das bombas atômicas dos Estados Unidos. Divide a Alemanha em quatro zonas de ocupação. A Alemanha ocidental, dividida entre Inglaterra, França e Estados Unidos, e a outra a Alemanha oriental, com a União Soviética. A Conferência de São Francisco cria a ONU, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social e a Declaração dos Direitos Humanos. E aí Obrigado.